Fala, fião! Tá construindo? Então o negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho de modulação, tá bom? Não aceita a primeira fiada ainda não. Então vem comigo e assiste o vídeo. Vem comigo aqui que eu vou mostrar um pouquinho de bloco pra vocês, tá bom? Modulação. Existe um monte de tipo de bloco, várias dimensões de bloco. Vou mostrar pra vocês as espessuras. Espessura de 7, espessura de 9, espessura de 11,5, espessura de 14, espessura de 19. Todos esses blocos aqui que eu tô mostrando pra vocês, eles têm 39 centímetros de comprimento. A modulação deles é sempre um centímetro a mais de massa. Então esse de 7, a modulação dele é 9, como ele tem 39, 40, 7 por 40, 9 por 40, 11,5. Aí você vai lá 12,5 por 40, 15 por 40 e 20 por 40, tá bom? Esses dois blocos aqui são os de alto desempenho térmico-acústico. Então esse desempenho aqui, pra paredes que lá necessitam ter um desempenho maior térmico-acústico, e esse vai dar um conforto melhor pra sua casa. A modulação que a gente vai usar é o famoso 14,29, tá bom? Ele tem 14 centímetros, como eu falei, 29 de comprimento. Eu falo que é uma modulação muito inteligente, por quê? A metade, a largura é a metade do comprimento. Então é fácil de modular. Seria o seguinte, esse é o bloco mão, bloco inteiro, o meio bloco 14 por 14, e um bloco e meio, 14 por 44. Lembrando que todos os blocos, por norma, tem que ter 19 centímetros de altura, tá bom? Então era isso aqui, vamos partir pra próxima etapa, e vamos usar essa modulação aqui, pra mostrar pra vocês como é que constrói. Ô fião, tá bom? Viu? Preparei um guiazinho pra te ajudar aqui, viu? Tá aqui embaixo, só clicar no link pra baixar ele. Mas não se esqueça, hein? Se inscreva no canal e dê um like pra gente. Tchau. 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 Tchau.